Oi, tudo bem? Então, bom dia! Nós hoje estamos indo para Lages, no casamento da Mari e do Janinho. E a gente aproveitou também para, já que a gente vai viajar, comemorar nosso um ano de casados, que é em Março. Mas vamos unir o último agradável, né? A viagem. E é isso, vamos conhecer o shopping lá. O shopping lá em Lages, ver a decoração de Natal, que é bem-vinda. É isso, vamos lá! Música 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 Puxa Pia O banheiro que o Ilha está usando A cama A TV Música E é isso! Música Então, agora vocês já conheceram um pouquinho do quarto, e eu curti. Música E agora a gente vai dar uma passeadinha, porque a noite tem o casamento da Mari. Música Caiu! Então, meninas, eu estou pronta! Fiz uma chapinha no meu cabelo, coloquei um headband. Isso aqui dá muito trabalho de pôr, aliás. Fiz uma maquiagem, ó. E é isso! Agora eu vou bater umas fotinhos do meu vestido, do meu look do dia. E lá no casamento eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Beleza? Beijo! Quase! É isso! www.antiçaparatius.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamo no túnel, tá sim? Tchau. Têm de proponiar o cupidinho.